Hoje nós temos o prazer de receber o professor Alexandre Reis, da Universidade Federal de Ouro Preto. O Alexandre Reis é graduado em farmácia, bioquímica, licenciado em análises clínicas pela UFOP, possui especialização em parasitologia e doutorado em imunoparasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado em imunologia, vacinologia, pelo René Rachu e também pelo INAED. Atualmente ele é professor titular de parasitologia clínica do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia, da UFOP, pesquisador sênior do INCT em doenças tropicais e coordenador do Imunopio Leixe, Minas, rede mineira de imunobiológicos aplicada a vacinas, biofármacos e diagnóstico para leixemuniazo visceral. Ele é pesquisador colaborador do René Rachu, da Fiocruz, Minas Gerais, onde já orientou mais de 29 mestres, 15 doutores, 17 pós-doutores, membro do Comitê Consultivo do Ministério da Saúde do DECIT para Controle de Leixemaniose Visceral no Brasil e possui diversas patentes na área de vacinologia, imunodiagnóstico, é bolsista de projetividade científica 1B do CNPQ com experiência nas áreas de imunoparasitologia, imunopatologia, imunobiologia de leixemânia, com ênfase em protozoologia, atuando principalmente nos temas de imunopatologia, migração celular, leixemaniose visceral canina, leixemaniose infântum, cães, vacina e desenvolvimento de métodos diagnósticos, obviamente envolvendo biotecnologia. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A nossa dinâmica normalmente é uma apresentação de 40, 45 minutos, depois a gente abre para 10 minutos de discussão, que é a parte normalmente mais interessante para a gente conversar. Então, eu queria agradecer novamente, enfatizar que o Alexandre esteve aqui no Medtrop recentemente, e muitas pessoas do IGM não conseguiram cobrir a grade complexa do Medtrop, falaram que seria ótimo se ele pudesse falar para a gente, então fica aqui o nosso agradecimento. Então, acho que a palavra está com você, Alexandre. Ok, Leonardo, olha, é um prazer enorme para mim estar hoje numa sessão científica tão importante da Fiocruz. Quero agradecer a todos vocês, em nome de Cláudia Brodins, que me fez o convite pessoalmente, minha amiga. E hoje eu vou aqui apresentar para todos vocês, e para quem não estiver nos assistindo, um pouco do que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, aqui dentro da Universidade de Ouro Preto, em parceria com outras instituições, em especial Fiocruz Minas. É um trabalho que eu tenho um carinho especial, enquanto pesquisador, com foco em vacinologia, e eu dei como título para vocês Construindo vacinas para a leishmaniose visceral, empregando a vacinologia racional. Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre essa vacinologia racional, porque isso foi um termo cunhado pelo Rispoli, que é um vacinologista da GlaxoSmithKline, e trata-se, sim, de uma parte mais recente da vacinologia, que vem utilizando diversas ferramentas ômicas, mas não só sobre este aspecto das ômicas, mas também sobre outros aspectos relacionados a diversidade, vamos dizer assim, do conhecimento científico, a multidisciplinaridade, que agrega uma série de conhecimentos para a gente pensar vacina de forma mais racional, de forma mais objetiva, de forma mais assertiva, digamos assim. Então, o que, na verdade, eu vou estar falando é um pouco dessa experiência que a gente foi acumulando, de estudos que vêm desde de insílico, da bioinformática, até provas de conceito por validação de alguns candidatos, de alguns peptídeos, mostrando essa experiência que a gente foi obtendo, esse aprendizado que a gente foi tendo nos últimos anos em parceria com outros colegas, tá? Então, o que que vem a ser essa vacinologia, né? Então, assim, a bioinformática, né? Ela permite que a gente consiga construir vacinas, né? Buscando potenciais candidatos de subunidade de proteína, né? Identificando também candidatos em patógenos que nós temos certas dificuldades em crescer em vitro, né? Em cultivá-los, em reduzir o tempo, né? Da vacinologia convencional, né? Que é longo, né? E também, né? Em trazer, né? Vacinas e formulações de candidatos vacinais num curto prazo de tempo, né? E também, nós conseguimos, através dessa vacinologia racional, de estudos de imunoinformática, né? Aumentar a efetividade de vacinas já existentes, né? Ampliando, né? Trazendo novas perspectivas biotecnológicas pra vacina. Também, né? Trazendo essa nova tecnologia, que são as vacinas de RNA. Bem, essa figura, que é de um dos artigos do Rapoli, ele mostra o seguinte, ela mostra o seguinte, que a vacinologia, né? É convencional, né? Ou tradicional, ela demorava em torno de 5 a 15 anos pra gente chegar aos candidatos, com os testes de fase 1, 2, 3, em humanos ou mesmo em vacinologia voltada à veterinária. E hoje, né? Ou mais recentemente, através da vacinologia reversa, né? Nós conseguimos reduzir esse tempo pra um, dois anos, e a gente viu durante a pandemia, eu vou mostrar um pouquinho, que esse tempo ainda foi capaz de ser mais reduzido. Aqui é uma linha do tempo, né? Que mostra essa questão da vacinologia, né? Então, desde o genoma aqui, a hemofo influenza, o genoma humano, né? A vacinologia reversa, ela surge aqui por volta dos anos 2000, então, assim, nós temos aí aproximadamente 23 anos, é uma coisa muito recente do ponto de vista histórico-científico, né? Mas já traz alguns avanços aqui, principalmente após a pangenômica, a genômica comparativa e outras ômicas, né? Que foram surgindo. E, embora muita gente ache que a vacinologia reversa, né? Veio trazer os primeiros produtos durante a pandemia, mas, na verdade, a primeira vacina, né? Aprovada com aprovação, né? Pelo FDA, né? E também já sendo usada, inclusive no Brasil, foi a de meningite, né? A back serum, né? Essa foi a primeira vacina, né? Que foi obtida, né? Da GlaxoSmithKline, empregando vacinologia reversa e um pouco de vacinologia racional, que é mais amplo do que propriamente o que a gente chama de vacinologia reversa. Mas, praticamente, todas as vacinas que... Todas não, mas um certo número, né? de vacinas que foram... Que vieram com a COVID, né? Elas também foram obtidas, né? Em parte ou na sua totalidade, empregando a vacinologia reversa e a vacinologia racional, a exemplo das vacinas de RNA, né? Da Pfizer ou da Moderna, né? A partir... Que foram obtidas a partir da liberação do genoma, né? Pelos chineses, né? Do Vigo Sarskovs II. Nós começamos a trabalhar um pouco antes de 2012, esse foi o primeiro artigo, né? Que foi publicado pelo grupo, né? Assinado pelo Jerônimo, que é pesquisador da Fiocruz Minas, né? Após a chegada dele e a sua estada aqui em Minas Gerais, a gente se aproximou e, então, fizemos esse trabalho, né? De uma pós-doc em conjunto, que foi Daniela Rezende, onde a gente começou a tentar, por meio de algumas ferramentas de informática, a buscar algoritmos que predizessem epítopos dentro de genomas de protozoários. Então, Dani usou alguns algoritmos naquela época para célula B e célula T CD8. Aqui nessa tabela está o conjunto desses algoritmos que ela empregou, né? E também outros algoritmos foram empregados para identificar se esses peptídeos eram peptídeos localizados de forma subcelular ou secretados e excretados. Bem, de posse desse trabalho, né? A gente chega à conclusão, efetivamente, da importância de associar esses algoritmos, né? E a Dani mostra que o poder de predizer, né? Ele aumenta, obviamente, quando ocorre a associação de pelo menos três algoritmos empregados para seleção desses antígenos. Então, a partir daí, né? E trabalhando com leishmaniose e sabendo da importância dessa doença, né? espalhada ao redor do mundo e em expansão, né? E uma parte dessa doença, ela tem caráter zooantroponótico, né? Onde tem a participação de cães também, principalmente no que se trata da leishmaniose visceral ao redor dos países que margeiam o Mediterrâneo, parte da África e aqui no Brasil, né? Onde representam praticamente um pouco mais de 90% dos casos na América. Nós já vínhamos trabalhando com a vacina para a leishmaniose visceral canina e nesse contexto, né? De vacinas voltada à proteção de cães, que é um olhar, né? Bem do ponto de vista de saúde única, né? Tentando, de alguma maneira, interromper o ciclo, né? Biológico, né? Dessa doença, né? Nós já tivemos as primeiras vacinas, né? Registradas no Brasil, mas no mundo, né? As vacinas que existem para a leishmaniose visceral, uma delas é a canileixe, né? Que está disponível no mercado europeu, né? Ela é produzida pela Vriba, que foi idealizada por um pesquisador, que é o LeMers, do Instituto Pasteur. Ela é composta de proteínas secretadas e excretadas, opa, de leishmania. Ela é chamada comercialmente de canileixe e ela é associada ao adjuvante saponino. Essa segunda é uma vacina mais recente, ela tem todo um envolvimento relacionado com a vacinologia reversa. Ela é constituída de cinco peptídeos, uma quimera, e o interessante dessa vacina, a Lete Defende, chamada comercialmente, é que ela é administrada sem adjuvante. Nós tivemos, até alguns anos atrás, a vacina idealizada pela professora Clarissa Palatnik, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a última a ser produzida é a Zoex, é possível que essa vacina possa até vir a retornar ao mercado, ela é a Leishmani, e ela tem como adjuvante a saponino. E a quarta vacina, ela foi usada no Brasil apenas em clínicas veterinárias, eu estou falando ainda da Leishmani, e a quarta vacina é a Leishtech, foi durante um período produzida pela Herta Carlier, depois essa empresa foi vendida, e até poucos meses atrás ela estava no mercado, também associada à saponina, é um antígeno A2 recombinante, idealizado pelo grupo da professora Ana Paula Fernandes e do doutor Ricardo Gazzinelli. Então, assim, tudo bem, nós temos aí quatro vacinas, isso é um avanço do ponto de vista de vacinologia, quatro vacinas voltadas à proteção de cães, que seria muito interessante se uma delas pudesse ser usada em larga escala, mas, infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não recomendou nenhuma dessas vacinas para o uso de campanhas de controle e profilaxia, como é recomendada a vacina da raiva, por diversos aspectos, mas o principal deles é porque, até o momento, nenhuma delas se mostrou eficaz na redução de casos humanos. Então, essas vacinas, no caso, as duas últimas, principalmente essa última, ela é usada exclusivamente, ela é usada exclusivamente em clínicas veterinárias, o que, de alguma forma, perde o sentido do contexto de vacinação em larga escala, com proteção coletiva ou de rebanho, e, com isso, a gente não consegue, de fato, ter uma vacina na campanha nacional de controle e profilaxia. Nós tivemos aqui no grupo uma vacina que, durante muito tempo, ficou com a Orofino, mais recentemente, é uma vacina de primeira geração, também associada à saponina, e, mais recentemente, a Orofino não mais se interessou em evoluir com essa vacina para o mercado. Bem, então, mediante todo esse cenário, lembrando que a Leite Tech saiu do mercado há poucos meses, nós não temos vacinas mais para cães e muito menos para humanos utilizadas no mundo, o que significa a importância da gente estar trabalhando nesse sentido. Então, os nossos esforços nos últimos tempos foram com o objetivo de desenvolver e validar uma espécie de plataforma, um conjunto de algoritmos que pudessem identificar, que depois a gente puder e buscar e testar peptídeos de espécies de leishimônia, e, a partir disso, a gente pudesse desenhar candidatos vacinais e testá-los, de preferência, candidatos de vacinas polipeptídicas, ou seja, com poliepítocos contra a leishmaniose visceral. Então, o primeiro objetivo que nós tivemos foi, a partir dos estudos iniciais, montar essa plataforma com esses algoritmos, e aí nós, para validar essa plataforma, nós empregamos, nós fomos na literatura e selecionamos 20 candidatos de vacinas, que já havia testado, para validar a nossa plataforma, o nosso conjunto de algoritmos que nós havíamos selecionados para esses testes de predição de epítocos para CD4, CD8 e para Céuansbites. Então, nós fomos no genoma, perdão, inicialmente, então, nós buscamos na literatura esses 20 principais candidatos, e aí eram candidatos de diversas espécies, de leishmani, a priori, e aí nós fomos, empregando os nossos algoritmos preditores para epítopos de célula B, para epítopos de células T e para localizações subcelulares. E aí criamos um banco de dados de proteomas relacionais e fizemos e fizemos algumas análises de correlações com esses epítopos preditos. Esse trabalho foi publicado pelo Rory, e aqui estão os candidatos que nós selecionamos, das proteínas, e nós fizemos análises de correlação entre os resultados relatados por esses experimentos, por diferentes autores, todos esses pigmentos feitos em camundongos, então isso foi um dos objetivos, entre proteção, então o outcome, o resultado é protegia, não protegia, e então aqui está os dados. Então a gente viu que a predição de epítopos de CD4 dessas proteínas aqui, ela estava muito relacionada com os trabalhos em que havia proteção que está aqui com essa barra mais escura, aqui média proteção e aqui não proteção, e isso se reproduzia para CD8 e um pouco também para a célula B. Então havia uma relação entre as predições, os epítopos preditos para as células T, tanto CD4 quanto CD8, um pouco também para a célula B, e relacionados ao outcome, ou seja, a questão da proteção nos experimentos relatados na literatura. Então isso nos deixou bem animados, e aí nós fomos partir para validar essa mesma plataforma, selecionando então candidatos de peptídeos que poderiam compor uma vacina com o intuito de fazer essa prova de conceito e a gente também desejava validar isso em experimentos em vivo e também em vivo. Em vivo e também em vivo. Então para fazer isso nós selecionamos aqui no proteoma predito de leishmania empregando a nossa que a gente chama de plataforma de seleção de antígenos vacinais e aí nós selecionamos 38 peptídeos uma parte preditos para MHC1 CD8 e uma parte preditos para MHC2 CD4 e nós empregamos cães através da nossa experiência com leishmaniose visceral canina a gente sabia que animais assintomáticos eles eram bem responsivos do ponto de vista de célula T de prolificação de células então nós empregamos cães assintomáticos nós trouxemos para o nosso canil um número de cães assintomáticos para avaliar esses peptídeos através de eles se tornarem doadores de células mononucleares e a gente eu vou mostrar como a gente fez isso essa seleção inicial então eram 38 nós filtramos 10 peptídeos com as melhores performance e depois nós fizemos também um screening em vivo empregando esses mesmos cães e aí a gente selecionou de alguma maneira peptídeos com melhor performance e depois também nós selecionamos peptídeos com não tão boas performance com o intuito de validar a nossa plataforma então como é que a gente fez essa seleção por serem 38 peptídeos e a gente precisava fazer uma bateria de testes in vitro nós criamos grupos agrupamentos de pools de grupinhos de 3 peptídeos e por análise combinatória a gente identificava exatamente qual seria o peptídeo que estimulava a célula T ou CD4 ou CD8 e aí nós obtivemos esses dados aqui foi os experimentos com esses pools de peptídeos aqui codificados entre A até X nos gráficos acima a proliferação de células T CD4 e a proliferação de células T CD8 e nos gráficos abaixo foi o biomarcador que a gente escolheu são vários biomarcadores que seria se essas células produziam ou não interferongando então a partir dessa seleção de pool peptídeos e empregando análise combinatória nós chegamos em torno de acho que foram 10 ou 8 peptídeos que estão aqui marcados com essas bolinhas e nós então trabalhamos com animais assintomáticos e fizemos um teste intradérmico empregando esses peptídeos esses 10 peptídeos que estão aqui em verde em azul é a solução salina controle em vermelho é a leishmania o teste com leishmania tá e então aqui seria o controle positivo aqui o negativo e aqui a intradérmico reação com os diferentes peptídeos então nós esses dados aqui ao meio mostra o processo inflamatório que eles estão dando na pele desses animais e aqui a contagem de células desse processo inflamatório mostrando que alguns peptídeos aqui é o controle positivo aqui é a salina que alguns desses peptídeos tem atrai esses linfócitos também dosamos citocinas e vimos que alguns desses peptídeos induz a produção de interferon e TNF e diminui a produção de L4 ou L10 na pele de Kant então a gente estava tateando quais desses peptídeos poderiam depois seguir um caminho para a gente desenhar uma vacina num primeiro momento nós escolhemos os quatro melhores peptídeos que estão aqui nessa barra em azul que teve melhor desempenho na produção de interferon e melhor desempenho no teste intradérmico nos animais e escolhemos quatro peptídeos que tiveram menor produção de interferon possível e menor indução de intradérmico nosso objetivo era uma prova de conceito e isso foi um coquetel que nós chamamos de vacina 1 isso aqui não é uma vacina acabada é apenas uma forma da gente testar se em vivo se a nossa predição por imunoinformatismo iria funcionar efetivamente e aí nós trabalhamos com camundongos no grupo controle um grupo de saponina e aqui os peptídeos associados a saponina que a gente chamou de vacina 1 e vacina 2 bem nós então nós então oi nós então é é demos fizemos 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 um experimento primer boost né e fizemos uma um desafio com vezes 10 a 7 promastigota e nós vimos e usando experimentos com citometria de fluxo fomos avaliar células multifuncionais que eu vou falar um pouquinho mais sobre essas células né que não é que basicamente são células produtoras simultaneamente de TNF de interferon e L12 tá e aqui estão os primeiros resultados que a gente obteve né então a gente viu que a vacina constituída por perdão a deixa eu voltar aqui a vacina constituída pelos peptídeos que mais induziram interferon e fizeram DTH ela induzia células as células multifuncionais produtoras de interferon TNF e L2 tanto células CD4 quanto células CD8 né a gente tinha uma produção a gente observou também uma produção em relação ao controle saponina que está aqui nas barras brancas e cinzas né na vacina que induzia pouco interferon e também fez pouco DTH mas não tão forte né quanto a vacina com os peptídeos que nós selecionamos como produtores de interferon e indutores de DTH e então aqui estão as células multifuncionais né CD4 e CD8 e a proliferação dessas células nós vimos então aqui a proliferação né de células CD4 e TCD8 e a produção de interferon nas células TCD4 e células TCD8 proliferando em vito né que proliferaram frente ao antígeno de leishmania antígeno específico de leishmania solúvel de leishmania infarto então isso foi um resultado bastante interessante né aqui nas barras em azul que são aquele coquetel de peptídeos que induziram DTH e a produção de interferon GABA e aí nós fizemos os primeiros experimentos no laboratório nós queríamos começar o estudo de memória né e nós fizemos os primeiros experimentos avaliando memória central e memória efetora nas subpopulações de células TCD4 e CD8 e vimos que a vacina 1 ela induz a memória central em CD4 e memória efetora em CD8 e ela reduz a carga parasitária aqui no baço né bem assim bem mais do que a vacina 2 que está aqui marcada de verde e a gente viu uma correlação entre memória central e memória efetora e redução de carga então esse foi o primeiro experimento né mostrando que a gente conseguiu né usando a vacinologia reversa a identificar peptides potenciais candidatos né a desenhar né digamos candidatos pré-candidatos vacinais né contra um contra leishmane infanto a reduzir né esse tempo convencional né então a gente validou né essa questão da nossa plataforma né a gente conseguiu desenhar né pré-candidatos vacinais né e a gente mostrou que a predição para CD4 CD8 né juntamente né com células B são capazes de induzir células multifuncionais e indução de memória central e efetora bem a gente não tinha uma vacina não tinha um candidato mas a gente tinha fortes indícios que nós estávamos num caminho bem interessante e baseado nisso nós então fomos desenhar vacinas quiméricas né através dessa da imunoinformática né da vacinologia reversa e fomos ver se essas vacinas quiméricas que a gente desenhou elas eram capazes né de induzir memória então esse são essas foram as duas vacinas que foram desenhadas por nós né elas estão aqui representadas né e elas foram produzidas pela Jan Script que ao retornar para nós ela tem nós então realizamos o experimento aqui tá as proteínas né que nós selecionamos os epítopos tanto da quimera A quanto da quimera B e aqui tá né uma avaliação tridimensional né através de um de um programa onde a gente consegue esses grafos de Hamashadam né mostrar essa avaliação tridimensional dessas quimeras é um outro experimento que foi feito com essas quimeras foi a verificação de docking né dessas quimeras em receptor tol do tipo 3 e do tipo 4 e a gente vê que ocorre né um docking dessas dessas quimeras a esses dois receptores do tipo tol bem feito isso nós realizamos um experimento semelhante aos demais né empregando sempre o grupo controle a saponina como adjuvante e as duas quimeras que nós denominamos aqui nessa apresentação de vacina 3 e vacina 4 então aqui agora eu já estou falando de uma vacina poliepítopo uma quimera produzida por né bactéria recombinante de alta pureza e que retornou para nós então nós fizemos né experimentos com células T né e aqui mostra em laranja é quimera a né e em verde a quimera b né mostrando a capacidade de indução de ambas as quimeras uma mais um pouquinho mais do que a outra né de induzir né memória central e memória efetora nos camundongos imunizados por essas duas quimeras né e é num outro experimento a gente né viu a proliferação dessas a capacidade dessas quimeras induzir proliferação de células T nos camundongos imunizados né e essas células proliferadas produzir interferon TNF como um bom biomarcador de imunogenicidade né e ao mesmo tempo também fomos avaliar né aqui os experimentos de memória no no baço né com a quimera A e quimera B mostrando que essas quimeras elas são capazes de induzir tanto memória central quanto memória efetora até muito melhor do que aquelas pré-candidatos por coquetel de peptídeos né e a redução né delas do ponto de vista de carga parasitária esplênica chega a 87% oito vezes né em relação ao grupo controle aqui 82% na quimera A e 87% de redução na quimera B e análise de correlação entre memória e redução de carga então né tomando como geral os nossos dados né mostram mostraram né que fomos capazes né de propor aí né duas dois candidatos vacinais né e que esses candidatos tiveram uma forte indução de imunogenicidade e foram capazes de induzir né células multipolifuncionais memória central efetora né e além de reduzir carga parasitária bem por fim né eu orientei a Thais no mestrado e ela e a ideia era assim se nós combinarmos adjuvante né a gente ainda aumenta né a capacidade de proteção dessas vacinas a gente consegue reduzir ainda mais a carga né nesses animais então a Thais fez experimentos com associação de adjuvante então ela associou né primeiro a Thais uma uma das perguntas dela foi nós conseguimos obter resultados de imunogenicidade empregando uma concentração menor qual que seria a concentração ideal então ela fez um experimento dose-resposta né avaliando células T's né onde ela viu que realmente assim a dose de 20 microgramas ela é mais imunogênica do que a dose de 5 ou 10 microgramas bem ela também fez os experimentos né de proliferação de células né T's e né ela mostra que essa associação utilizada por ela que né ela foi capaz de induzir mais e diminuir carga parasitária tá a associação tá gente de que Thais usou foi saponina como monofosforilipidio A tá então os resultados de Thais mostram que a associação de adjuvantes né ela pode induzir né mais redução de carga e ela consegue reduzir a carga em relação ao controle pra 92% de redução tá então é o que isso é um pouco de vacinologia racional é experimentando né essas associações de adjuvantes e desenhando essas vacinas quiméricas e testando em experimentos de prova de conceito em camundongo pra ver se de fato essas vacinas são capazes né de desencadear mecanismos de imunogenicidade desencadear memória e diminuir carga parasitária né nesses primeiros experimentos então eu encerro né a gente publicou alguns desses trabalhos durante a pandemia né eu tive a oportunidade né de ser convidado pela jornalista né da 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 Nature né que fez essa entrevista com a gente e falando um pouco sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo em memória tá de vacina eu quero né já desde já agradecer a participação do Jerônimo da Daniela do Rory que hoje está trabalhando com vacinologia no Reino Unido com vacinas para vivos veterinários e agradecer demais a Thais né que vem trabalhando com a gente na construção dessas vacinas atualmente empregando nanonidols eu não coloquei os resultados aqui porque eu sei que parte de vocês vão estar no SBI e eu vou estar mostrando alguns resultados né que a gente ampliou os estudos né nós vamos ter dados recentes com os estudos né de uma dessas quimérias empregando nanonidols e empregando e avaliando tanto a memória central como efetora só que a gente agora avançou na avaliação de memória e a gente também vai ter dados de memória residente quero agradecer a todo o pessoal que trabalha com a gente e agradecer vocês estou à disposição bem-vindos a Ouro Preto também quando estiverem por aqui nos procure não sei se eu falei demais não foi ótimo Alexandre muito obrigado pela aula né assim acho que foi uma aula toda uma trajetória no desenvolvimento de vacinas né pontuando vários pontos eu tenho algumas perguntas mas eu vou vou privilegiar o auditório aqui e o chat primeiro Lucas eu vou virar vou tentar fazer aqui a gente tenta fazer um pra dar um pouco de 360 aqui calma aí Lucas ops deixa eu ver se eu acho aí pronto Oi Alex por joia obrigado pela palestra sempre vou ver esses resultados de uma história que vem desde o começo batalhando em cima dessas vacinas Alex a minha pergunta é mais em relação à regulação da resposta imune o que não falta da veste manhã será o interno do Sina 10 eu não vi lá no começo você fez aquele copo vários copos 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 e aí me pergunto se você olhou o interno do Sina 10 de maneira independente vai que tem um copo desse que impõe o L10 e aí está até indo contra você porque está regulando a resposta imune não deixando você chegou a olhar isso e agora está no embarco também com a brasileira vamos lá então Lucas eu acho que para poder dar tempo assim de falar eu talvez não tenha enfatizado mas dentro dos próprios gráficos que eu mostrei sim nós olhamos e L10 sim e a gente viu que tem uma modulação inclusive para baixo de L10 então a gente selecionou peptídeos assim que efetivamente induziam interferon e caí L10 mas isso não significa que isso assim é aquela história né assim está muito bonitinha a minha história contada eu acho que assim está indo bem até aqui e aí inclusive a gente já está testando isso em RAM você já teve muitos avanços em relação que eu já venho mostrando mas eu ainda não fiz os testes em cães e a Thais hoje ela trabalha com o adjuvante nós fizemos uma parceria com a Origin e a gente trabalha com o adjuvante é é é qualicê humano que é aprovado para vacina humana então assim é algumas coisas porque assim eu tenho um perspectivo a gente trabalha com perspectivas a gente é movido por sonhos né então assim a gente tem essa história com a saponina é eu não acho que é um adjuvante ideal né mas é um adjuvante que tem custo-benefício né para empresa bom para uso veterinário mas enfim a gente está trabalhando com essa perspectiva de futuro inclusive né com o INCT semelhante né a gente fez um desenho de uma vacina para João Santana testar ele até me escreveu hoje aqui que não poderia estar presente então ele vai fazer os ensaios no modelo dele né dos camundongos nocaute para LTA e ao mesmo tempo junto com você eu estou selecionando peptídeos que possam ser interessantes para Montenegro e a gente imagina que esses mesmos peptídeos também possam vir a ser candidatos para se desenhar a vacina polipídeo então tem um caminho ainda longo eu não ah e eu gostaria de dizer eu não fiz nenhum teste em cão essas vacinas estão disponíveis para qualquer pessoa daí né eu estou com ainda um problema no meu canil que precisa de reforma mas estou aberto a caso desejem a liberar a vacina para qualquer pesquisador também já avançar nos testes em cães tá gente hoje a gente está trabalhando com uma quimera só embora as duas são eu considero são ótimos candidatos né mas o trabalho da Thais está mais voltado a uma quimera só mas a gente viu o IL-10 a sua pergunta a gente viu o IL-10 sim ótimo obrigado Alexandre agora no chat na verdade tem uma pergunta mas que eu acho que ela já foi contemplada né o Vinícius Rocha ele pergunta as proteínas quiméricas já foram testadas no modelo de leishmaniose cutânea parabéns pelo trabalho acho que já foi respondido então vou passar alternar por uma para o chat e depois passar para a Cláudia Alexandre parabéns pelo trabalho excelente o desafio com infecção com leishmania foi feito com flebótones infectados ou com inoculação de leishmania não sobre os testes em cães é uma colaboração aí não não foram feitos na ponta da probosta né porque nós obtivemos né as proteínas e a gente não tem essa tecnologia fácil no Brasil então assim eu tenho muito interesse né mas isso é dependente ainda de ser feito ou aí né porque eu sei que vocês estão caminhando para isso jamais é com um insetário infectório né eu sei o investimento que vocês estão fazendo eu tenho trabalhado próximo ao ministério para financiar o insetário infectório daqui porque a gente sente uma falta enorme né e não tivemos ainda condição de trabalhar né embora temos essa abertura com o grupo do NA8 mas eu gostaria muito que fosse feito aqui mesmo que eu acho que a gente tem pesquisadores condição de fazer esses testes no Brasil hoje então assim seria interessante estar aberto também para essa né hoje a vacina assim a gente fez os testes iniciais para mostrar imunogenicidade a gente sabe né que isso pode reverter do ponto de vista de testes na ponta da probócida né mas é o que a gente tinha dentro das nossas possibilidades mas mesmo assim eu continuo acreditando que é um ótimo candidato e só para completar né a gente dentro da rede da imunobiolation a Cláudia colaboradora a gente tem desenvolvido junto com o professor Vasco e a ideia é associar a esses candidatos junto com a saliva né junto com os candidatos de proteína da saliva engenheirando bactérias láticas pensando numa vacina oral né que pode ser utilizada ou como vacina ou como imunoterápico futuro ou como como estratégia vacinal de dar a primeira dose e depois pensar em dar uma dose intramuscular ou intramuscular ou perdão subcutânea a questão é então a gente está no caminho assim nesse sentido porque a gente entende também que essa vacinação que até agora temos né de três doses ela é impossível de ser aplicada na prática da saúde pública tá que ele só fizer esse comentário então a gente está trabalhando também com essa estratégia de diminuir doses né tem uma aluna minha que vai começar o mestrado agora a Amanda que vai testar com uma dose só com duas doses por enquanto né na ponta da agulha pronto é isso Oi Cláudia Oi Alexandre tudo bom bom te ver obrigada por ter aceito nosso convite muito interessante a sua palestra é eu tenho duas perguntas quer dizer uma acho que Débora já já fez né que é sobre os flebólogos e eu acho que eu reitero né a possibilidade da gente poder colaborar é o nosso o nosso setário tá indo direitinho mas ainda temos vários testes a ser realizados pra gente poder chegar nesse ponto mas eu acho que é muito importante né o teste com os flebólogos infectados que a gente sabe que tem diferenças quando você faz desafios com a super bem já comprovados por diferentes grupos na literatura a outra pergunta que eu tinha que eu achei interessante quando você falava que você tava falando da saponina e depois você fez o docking e que você vê que a quimera liga o PLR4 era exatamente isso que você acabou de fazer e foi mudar o adjuvante quer dizer a partir do momento que você usa aquele monofosfil né que é aquele adjuvante que é um ligante de PLR4 você vê que realmente você consegue até uma proteção melhor né que eu entendi é a a outra coisa que eu tava pensando é se você viu a longo prazo essa essa ação dessa quer dizer quanto tempo é a duração dessa vacina se você conseguiu acompanhar os camudongos por um longo prazo porque também eu acho que é quando a gente pensa em vacina a gente sempre tá pensando principalmente contra o leite mas a gente pensa sempre tem que ter uma resposta PH1 e essa resposta é importante pra induzir rapidamente a vacina mas se você tem uma infecção e depois você passa a ter esse momento de super informação como a gente consegue como a gente vê o que é que vai regular isso né quer dizer pode ser que uma baixa carga parasitária consiga regular melhor mas será mas será que daí você também não vai ter uma super inflamação e isso pode vir a prejudicar de alguma forma principalmente na forma na cutânea mas também na visceral a gente sabe que na visceral você tem uma resposta inflamatória que às vezes é uma das causas de morte né da leite manhã e da visceral que bom essas perguntas e espero estar fazendo o mais rápido possível essa parceria com vocês Cláudia dos testes na ponta da probosta tanto em murinos ou se vocês tiverem interesse já transseguir mesmo para vocês fazerem testes em cão enquanto meu canil não fique pronto bem voltando a questão isso a ponta da probosta pode ser uma agulha mesmo e daí a gente coloca eles na abd certo e com relação à questão dos testes eu investi muito na questão da memória que era uma coisa que eu quando eu assim eu retornei do NIAH eu queria investir então já estava discutindo com outros colegas de lá essa questão de de trabalhar com memória de vacina né que já é uma informação interessante para a proteção de longa duração né de alguma forma do ponto de vista imunológico mas eu entendo que o camundongo o balbe não é o melhor modelo para a gente fazer essa análise mas eu quero fazê-la testar isso em hamster então é uma pergunta assim importante que eu acho que o hamster pode trazer uma resposta né a gente deixar o animal por mais tempo né e vendo carga parasitária em órgãos em fortes né então faz o desafio e vai fazendo uma cinética neste então assim é uma ideia que eu tenho interesse em olhar né é isso muito eu acho que a gente não tem mais nenhuma no chat eu vou fazer uma também ainda assim primeiro agradecer por trazer esse contexto né da vacinologia resversa eu acho que é algo que às vezes não é muito divulgado porque você comentasse um pouco a importância dos adjuvantes né assim o ponto desse seu sistema se você tirar a saponina essa proteção ela cai e assim lembrar que a Vexero ela é uma vacina que tem OMVs né assim ela tem elas são três proteínas recombinantes mais hidróxido de alumínio mais as OMVs detoxificadas né da própria então assim talvez um comentário no sentido de desmistificar também uma proteção esterilizante é um pouco comentário que as vacinas assim a gente está trabalhando para vacinas com outro um outro patamar talvez de proteção que a gente queira né de redução de gravidade né assim a vacina da malária foi aprovada agora com uso mais direcionado eu queria que se comentasse um pouco sobre adjuvantes uma vez que você estuda muito diferentes adjuvantes impacta isso no sistema e também esse olhar de talvez a gente não tenha vacinas esterilizantes eu acho que você recebeu mais minha obrigada pela aula nossa pergunta é muito importante eu acho que nós mesmos da comunidade científica durante alguns anos né ficamos muito nessa tecla né baseado no sucesso das campanhas de vacinação que nós tivemos a poliomielite e outras que as vacinas tinham que ter assim altíssimo poder de proteção e muitas pessoas falavam nessa coisa de imunidade esterilizante em vacina que é uma coisa assim hoje entendida como absurda né até porque não faz sentido a gente ver que mesmo nas infecções naturais né depois da cura né a gente não tem imunidade esterilizante Chagas é um exemplo disso e leishmania também até tegumentar onde as lesões de recidiva ocorrem em indivíduos imunossuprimidos mas vamos lá então assim imunidade esterilizante é uma coisa que deveria ser apagada da mente dos nossos de nós né da nova geração de pesquisadores o que nós temos que pensar e isso inclusive eu acho que o ministério vai fazer uma revisão entendeu eu conversei com algumas pessoas né no ministério das normativas do que que é uma vacina e do que que é uma vacina para o leishman porque tem a normativa né da vacina interministerial de leishman né por quê porque se nós formos criar tantas barreiras a gente não vai ter vacinas né então a gente precisa não só rever esses critérios como entender também quais são os desfechos secundários que nós desejamos ter tanto para cão quanto para humano então você fez uma citação muito interessante né que é do ponto da malária né da vacina de malária que foi a primeira vacina parasitária humana né aprovada e que traz um benefício enorme para malária infantil para o falcípro na África né que trouxe né só com os testes vamos ver agora com a vacinação em larga escala então o que que a gente deseja né para a leishmaniose então tem que vai ter que sentar aí alguns especialistas né e entender isso né porque assim não é uma doença simples tem sua complexidade a leishmaniose visceral né e do ponto de vista de cão o número de animais é infinitamente superior nas áreas endêmicas do que o humano assim é no mínimo 10 a 15 ou até mais vezes de animais infectados então assim se a gente conseguir reverter diminuir a a capacidade de reservatório desses animais diminuir diminuir a carga parasitária cutânea reduzir né então tem uma série de aspectos que são importantes né pra gente pensar que antes ficava naquele contexto né então assim ah não tem que tirar o cão da condição de reservatório tem que não sei o que mas assim a gente conhece ainda muito pouco da biologia e uma coisa que é inaceitável é essa matança de animais entendeu então assim a gente consegue aumentar a sobrevida a gente consegue aumentar a qualidade de vida desse animal a gente reduz então eu a associação dessa vacina com coleira reduz né a o risco de infecção humana então tem perguntas que precisam ser respondidas né é mas também tem uma questão que é o seguinte se você limita muito as vacinas não vão para o mercado porque as restrições são inúmeras que são impostas pela normativa interministerial tem que fazer isso ah tem que fazer é xeno quantos assim xeno até que a gente consegue fazer no Brasil mas é é ponta da probosta já não é tão fácil porque a gente e isso eu venho insistindo com os nossos colegas assim primeiro manter os canis vocês têm eu acho que é importantíssimo né as instituições brasileiras são poucas eu imaginar imagina eu passei a minha vida estudando leishmaniose canina e hoje eu não consigo testar a vacina de cão na minha própria instituição entendeu porque eu estou impedido porque precisa de uma reforma a UFMG passa por mesma situação ou situações próximas entendeu nós precisamos de investir e a outra questão são os insetários e infectórios que nós não fizemos esse esse investimento efetivamente né então a gente é dependente NAH independente de ir lá e fazer e testar e isso também para nós é ruim de alguma forma porque a gente tem um monte de gente capacitada mas nenhuma instituição efetivamente faz ela então a gente precisa rever isso do ponto de vista estratégico científico do país né Cláudio acho que a última a última acho que o Luciano bom dia é uma pergunta mais curiosa né nesse processo de previsão de epítulos vocês privilegiavam o epítulos minerais ou idealmente conformacionais e se tinha algum limite de tamanho desse epítulos pra vacina em torno de pequenos os epítulos são assim por volta de 20 aminoácidos aproximadamente e são lineares né e a e a vacina poliepítoco ela é em tandem aí é com espaçadores perfeito perfeito se a gente tem mais alguma pergunta Natalia a última rápida bom dia excelente muito obrigada pela aula como já comentava aqui minha pergunta muito rápida em termos de aplicação né já existe uma vacina comercialmente disponível que ela é disponível que será alcanina e eu queria saber o que que a sua traz diferente o que você vê projeta né em termos de aplicação do que já existe também no mercado certo eu mostrei Oi Natália obrigado pela pergunta eu mostrei no início existe nós tivemos aí no mercado brasileiro duas vacinas né uma inclusive ela foi suspensa produção e a comercialização recentíssimamente tá que é a Leish Tech e nós tivemos a Leish Imune né então vamos lá Leish Tech do Brasil né a Leish Tech ela é uma proteína né recombinante que é A2 tá então ela é uma vacina de uma única proteína recombinante né e ela tem saponina como adjuvante certo a outra vacina é Leish Imune e ela é antígeno purificado de Fucose e Manose que também tem saponina como adjuvante e ela já foi retirada do mercado aproximadamente uns 10 anos 8 anos não sei mas ela tende a voltar viu porque tem uma brecha aí no mercado e ela não é uma vacina absolutamente ruim ela só não tem os dados de fase 3 pra ela poder eventualmente ir pra um programa de profilaxia eu acredito que nenhuma delas vai com um programa de profilaxia porque nós somos um país gigantesco continental com muitas áreas endêmicas e com serviço de zoonoses incapaz de ter pernas pra dar 3 doses então isso é um aspecto tá aí das outras vacinas que estão no mercado europeu são 3 doses também até onde eu me lembro acho que é isso posso estar enganado a do LEMERS que é de antígenos secretados e excretados também tem saponiana e a outra que é uma vacina com 5 epítopos ela é mais parecida com a que a gente desenhou que é a Let's Defend que também está no mercado europeu nenhuma delas ainda chegou no Brasil efetivamente essa não tem adjuvante que ela é interessante pelo lado de não ter adjuvante tá bem a nossa vacina ela é poliepítopo tá ela foi completamente desenhada por Bacinologia Reversa né as duas tanto a quimera A quanto o B nenhuma dela está transferida para a empresa elas são tudo isso foi muito recente né foram sendo concluídos assim um pouco antes da pandemia agora que eu estou fazendo os estudos com ela voltada adjuvante humano tá acho que eu não sei se eu te respondi então assim ela é mais parecida com a Lety Defend do que com as outras e o que ela é de diferente além de ela ser ela tem quatro epítopos de proteínas diferentes então ela é poliepítopo e isso traz um repertório maior porque assim do ponto de vista de você cercar proteínas né chaves que geram imunogenicidade ou que efetivamente pode gerar proteção é porque assim eu sou um vacinologista clássico apesar de trabalhar com vacinologia racional mas eu gosto muito de vacinas com o maior número de proteínas possíveis né em função é claro que a gente tem que tomar alguns cuidados que pode gerar IGE entre outros aspectos mas que possa aumentar o repertório antigênico de proteção consequentemente proteção perfeito então acho que não tem mais perguntas eu vou encerrar você só agradeceu Alexandre pelo aceitar o convite foi um pouco em cima da hora mas ele prontamente aceitou e foi ótimo e acho que várias pessoas foram encontrá-lo em Europeia daqui a pouco na ESP então muito obrigado Alexandre agradeço fazer um agradecimento final Edgardo Carvalho e ao INCTDT tá ótimo vocês pela atenção obrigada tchau